O Sombra, oferecimento a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em ótica, a ótica e autobiscou na garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos. Policiais militares aqui do estado do Maranhão, da cidade de Timon, conseguiram recuperar aqui 4 aparelhos de celulares que haviam sido roubados, com a utilização dessa arma de fogo aqui, e sendo que 2 rapazes, um menor de idade, este aqui menor, o outro já maior de idade, estavam praticando esses crimes no bairro Novo Tempo, aqui na cidade de Timon, e os policiais, com as informações e as características que foram passadas pelas vítimas, conseguiram chegar até esses criminosos, não é isso, cara? É, copia, a gente trabalhou na abordagem, 2 elementos de uma moto, uma titã preta, a gente abordou os mesmos, e foi encontrado esses 4 celulares e essa arma com eles. Após a averiguação, descobrimos que estavam roubando muito celular na área do Novo Tempo, a gente resolveu ir lá averiguar, e descobrimos a vítima, que reconheceu o seu celular, a arma do assalto e os mesmos que tivessem feito assalto a ela. E pedimos às pessoas que foram de celular roubado, agora na noite e domingo, que procurem o terceiro distrito, para ver se reconhecem os outros. Então, levando a nota fiscal, e também para saber se foram esses aqui os elementos que praticaram os crimes, porque são vários aparelhos celulares, possivelmente possam aparecer mais vítimas com outros aparelhos que eles já possam ter se desfeito desses aparelhos, não é isso, cara? É, copiado. Porque a gente só conseguiu localizar só uma vítima, copiado de 4 celulares, que foram feito o assalto. Bom, então aqui, olha, são dois rapazes, esse aqui é menor. Você estava com essa arma? Estava não. Estava não? Não tem arma não. Você não tem arma não? Não. E esses aparelhos? Como foi que você conseguiu esses aparelhos? Esse desde ninguém sei não. Não sei de nada não é. Não sabe de nada. E a moto que vocês usaram? Quem era? É de vocês? É sua, do seu pai, do seu parente? Você tomou a morte de assalto? Hã? A arma é sua, não? Aqui o maior de idade, o menor não quer falar nada. A arma é sua? Hein? Quer se defender, não? Esses aparelhos celulares são seus? São todos roubados, né? Tomados de assalto. Você foi com agressão, com as vítimas? Quer ficar sempre calado assim, não quer falar nada? O maior de idade aqui, são dois rapazes que já foi levantado o cargo, Marlos? Se eles já tem passagem pela polícia, esse maior e o menor, se eles já foi apreendido a polícia? Não, eu não tenho passagem. Aqui em Timão está acontecendo muito assalto de motocicleta com a arma de celulares. A vítima comunicou a gente que na hora da abordagem, esse mesmo, ele colocou a arma na cabeça dela para entregar o celular. Com violência, muita violência aqui. Foi feito levantamento com relação da moto, se a moto é tomada de assalto? Não, foi feito levantamento, a moto não é... Está limpa. Está limpa, o moto está limpa. E pedimos a compreensão dos motoqueiros aqui em Timão e a abordagem policiais. Ok, então aqui, olha, menos uma arma de fogo no estado do Maranhão, aqui na cidade de Timão. Esse aqui é um revólver calibre 22, é 32? 32. 32, estava municiado também, né? Uma munição intacta. E aqui, os quatro aparelhos celulares que foram recuperados, nessa noite de domingo, pelos policiais militares aqui do estado do Maranhão. Agora eles vão ser ouvidos aqui pelo delegado, é isso? É, a gente vai apresentar ele à autoridade policial para tomar as devidas providências, que manda a lei. A vítima desses rapazes aí, o menor e o maior, tomaram o seu aparelho de celular, né? Como foi que eles chegaram e abordaram você? Foi por violência? Não, eu ia chegar na panificadora e ele pulou da moto e botou o revólver na minha cara e pediu o celular e eu entreguei o celular. Chegou apontando a arma? Botou o celular, botou o revólver na minha cara. Xingou você? Não, não. Agrediu? Não, só botou o revólver na minha cara e pediu o celular e eu entreguei. Aí você, claro, com medo, já foi logo entregando o celular, né? Com certeza, entreguei logo. E o que você achou do trabalho da polícia? Adorei, gostei muito. Com rapidez, né? Com rapidez, com certeza. Gostei. Parabéns. O sombra, oferecimento, a ótica. Seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em ótica, a ótica e autobescola garra. Com garra e determinação, formando bons condutores de veículos. Com rapidez. Com rapidez. Com rapidez. Com rapidez. Obrigado.